Eu não tô tirando o dente. Ele tá tirando o dente. Eu não tô tirando o dente. Pra poder tentar com papel de gênio. 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 Gente, olha só. A Anne tá com um dente bem molinho aqui, né? Na parte de baixo da boca. Eu acho que é o canino inferior. E me pediu pra tirar o dente pra ela. Pra arrancar. Aí achou até legal que filmasse, enfim. E eu tô aqui com o papel que eu gosto de tirar com guardanapo. Já lavei minha mão, né? Minhas mãos. Eu gosto de pegar o guardanapozinho, colocar no dente e puxar. Porque tá bem molinho o dente dela. Vai ser rapidinho. Normalmente é o papai que arranca. É. Embora eu acho que ela já tirou o dente sozinha também, né? Sim. E eu já tô aqui um tempão e nada da Anne. Já chamei, chamei. E ela não vem, ó. Vou chamar de novo. Anne, tô te esperando, Anne. Vem logo. Daqui a pouco eu desisto, Anne. Eu tenho que fazer umas coisas ali no computador. Anne. Nem tá respondendo agora. Eu vou atrás dela, ó. Vem, Anne. Anne, cadê você? Até o Tube tá vindo aqui me ajudando. Anne. Anne. Gente, é bagunça. Não arrumei carro hoje. Olha que bagunça. Não tá no banheiro. Tá por aqui, não. Eu acho que ela foi pra cá. E o Caio tá atrás dela. Ué, mas ela falou pra você arrancar o dente dela. Anne, o que você tá fazendo aí, Anne? Gente, meu pai tá vindo. Meu pai tá o quê? Eu tô com medo. Ele tá vindo fazer o quê? Ele tá vindo arrancar teu dente? Eu não vou mexer. Você não vai ficar quase aqui. Qual que é o dente? Aponta aí pra eu ver. Anne, eu acho que ele tá vindo aqui, hein. Anne, eu acho que ele tá vindo aqui, hein. Acho que ele tá vindo. Será que ele tá vindo? Calma, vê. Calma, vê. Ele vê ali na porta. Gente, será que a Anne vai conseguir arrancar o dente dela? Anne, vai lá, Anne. Vai, Anne. Vai, Anne. Vai, Anne. Vai, Anne. Vai, Anne. Vai lá. Anne, vai lá. Anne, vai lá. É o que tá vindo, Anne. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Quero ver. Quero ver ele arrancar. Anny, volta aqui. Anny, volta aqui. Anny, aqui tá tudo molhado, Anny. Anny, eu tô te seguindo. Anny, você tá indo aonde, Anny? Anny! Anny, Anny! Eu tô te vendo há um tempo. Isso, fala pra ele. Finge que tá dormindo, finge que tá dormindo. Vai que você não tá aqui, você não tá aqui. Você acha o quê? Que ela tá dentro da máquina de lavar? Sei lá, né? Anny, aqui. Debaixo da mesa, ela não tá. Anny! Olha as bagunças dela de biju, gente. Olha só. Daniel Family. Não é possível. Será que ela correu e deu a volta de novo? Ela tá correndo de você, Luciano. Aqui, também não tá aqui, ó. Caio, tá ficando o quê, Caio? É isso mesmo. Você tava ali fora, correndo. Anny, você tava correndo atrás. Já tá filmando? Uhum. Ah, aqui, gente. Olha a Anny. Olha aqui, eu já ia sentar em cima. Eu não sei. Vocês aqui é mó tempão, vocês não chegam. Não, tempão. Eu já ia sentar. Vocês aqui é mó tempão, vocês não chegam aqui, ó. E eu já ia sentar assim, ia sentar na perna dela. Vamos tirar o dente, né, Anny? Poxa, brincadeira, né? Tchau. Tchau. Tchau, vai lá, vai lá. Tchau, vai lá, vai lá. Vai tirar o dente, ó. Calma aí, calma aí. Quer tirar o dente ou não? Tem. Eu já falei pra ela, gente. Se não tirar, gente, vai crescendo outro por cima desse. Por baixo. Por baixo. Por baixo. Por baixo. Por baixo. Vai crescendo por baixo. Por cima do dente, gente. Por cima do dente. E olha só. É, e ontem eu falei pra ela que ela pode dormir e acabar enrolando o dente. Gente, olha aqui. E aí, gente, peraí. Aí vai acabar, o que que vai acontecer? Eu esqueci o que eu ia falar. Você pode dormir. Não, aí quando eu escuro. Não, quando eu tirar esse, só vai faltar sete dentes pra eu tirar todos. Empolgante. Mostra o dente aqui, Anny. Mostra a dente. Qual é? Ah, é o caninho no interior. Mostra que tá bem molinho. É o caninho. Deixa eu ver se tá molinho. É o caninho. É o caninho. Molinho, 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 molinho. Tá bem molinho. Vai que cai. Vai que cai, eu não preciso arrancar, se caiu. Pode ter molinho. Molinho, 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 molinho. Gente, tá solto praticamente. Vamos lá pro banheiro. Tá aí, para tudo. Antes de tirar o dente, já deixa like pra Anny. Igor, se inscreve no canal e comenta se vocês já arrancaram todos os dentes. Se não, quantos falam? E quem é que arranca o seu dente aí na sua casa? É você, seu pai, sua mãe, seu tio? Gente, eu te arranquei. Só que você não vai ganhar. Por quê? Porque ao invés de você tirar o dente dela no banheiro, eu amarro uma cordinha, um fio dental no meu drone, amarro no dente dela, a gente levanta, voa o drone e vai lá em cima. E aí o dente dela voa pelos ares. Não, não, não. Ai, o dente caiu. Acho que é muita tecnologia pra arrancar um dente. Deixa like e comenta aí se você tá caindo quem arranca o seu dente na sua casa. Isso, vamo lá, vem Anny, vamo lá. Gente, eu arranquei uma vez que eu tava no carro balançando meu dente. Vá sozinha. Parei, ele saiu da minha mão. É que eu achava que... Mas, gente, toda vez que você fica arrancar um dente, olha onde fica. Eu tenho medo. Com essa fricote. Eu tenho medo de arrancar sozinha. De arrancar sozinha. Mas sempre fica com esse fricote. Eu que arrancava meu dente quando eu era, normalmente, quando eu era criança. Eu gostava de arrancar meu dente. Eu gosto. Uma vez, sabe o que eu fiz? Eu amarrei o fio dental aqui, amarrei aqui na porta, ó. Aí eu fiquei, parei, joguei a porta pra ver e arrancou o dente. Ai, tá rejeitado. Minhas ideias. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Você não quer que tire? Vamo lá. Quem também fica assim? Sempre com nervosinho, com medinho na hora de arrancar o dente com a Anny? Quem também? Sabe o quê? Porque tem 10 anos que eu não arranco meu dente. Normalmente, era o papai também que arrancava do cão. Sempre foi o papai aqui que arrancou aqui em casa o dente. Não cai da Anny. Eu tô com medo. Eu tô aqui na frente da dor. Tá, não. Vai sair rapidinho. Vai sair rapidinho. Deixa eu tirar. Calma aí. Calma, filha. Papai é especialista em... Aaaaaaah! Não, tá escorregando. Tá escorregando. Tá escorregando. Deixa eu diminuir aqui. Alguém tá acordando um estandar que ele fica na hora de vir. Parece que ele tá jogando. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Gente! Não! Deixa eu ver. Deixa eu diminuir. Agora vai. Agora vai. Por que não? Ele tá tão fácil de arrancar. Tão fácil que tá difícil. Vem, Anny. Vem. Da outra vez eu arranquei o quê? Ou será que com algodão é melhor? Vamo ver. Se não, a outra vez arrancou com papel higiênico. É melhor. Agora ficou fininho. Você arranca, papai. Poxa, agora você molhou de novo. Vamos lá. Com algodão, você nunca arrancou, não. Gente, eu arrancava meu com papel também. Eu pegava eu mesma. Papelzinho na mão e tchum. E arrancava sozinha. Agora o da Anny e do Caio já faz o mais nervoso. Deixando essa coisa. É que não tá dando aderência pra puxar. É. Gente, eu achei que ia ser tão simples. Não, tá muito mole. Tá não, tá muito mole. Tá muito mole demais, Vicky. E acho que ela vai correr primeiro. Segura ela, segura ela. Gente, eu botei um papelzinho que o dentista faz aqui debaixo, ó. Pra saliva não ir pro dente. Olha, papai. Papai Celinho, ótimo dentista, ótimo médico. A Anny já prendeu cabelinho. Ela estava até suando. Ah, tem saliva do lado de dentro também. Ai, deixa eu botar aqui. Cadê o peitor? 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 Agora não foi. Foi? Que dor. Vem aqui. 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 Duas horas depois. Clássico fio dental. Ih, apelou pro fio dental. Gente, será que ele vai conseguir arrancar só o fio dental dentro da Anny? Olha, esse é de menta. Vem aqui. Gente, mas antes posso falar uma coisa que o dente já passou? Mas papel comenta aí. Se o seu dente tá muito mole, ele falou que ele tem um jeito só de você balançando, ele sai. Não precisa fazer nada. Se ele tiver na hora de arrancar, você balança pra frente, pra trás, pro lado, pro outro e giro o dente. Olha, só tá escorregando, velho. É porque ele tá muito molinho. Tá perigoso de você engolir ele de madrugada. Uhum. Vamo lá que a paz vai te ajudar. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Eu sei que você gosta do fio dental. Me dá agonia. Não, você passa fio dental todo dia. Fala aí qual a técnica sua pra arrancar o seu dente. Comenta aí qual a melhor técnica que você acha. Que isso, ó, gente? Vai acabar batendo a cabeça, né? É esse mesmo. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, velho. Gente, é porque a saliva muito dela é muito… Toma aí, filha. Essa não funciona. Você é uma batista. Abre a boca, filha. Dá pra tirar a saliva. Olha. Vamo lá, papai. Ela tem que mandar de fazer xixi. Ela tem que mandar de fazer xixi. Ela tem que mandar de xixi. Gente, tem a técnica da maçã também. Agora ela é que tem o fio dental, velho. Agora ela é que tem o fio dental, velho. Que as vezes quando a gente tá mole e come uma maçã, o dente sai. Gente, olha. Eu já peguei com fio dental? Já quase dez vezes. Eu gostava. Gostava, velho. Não é possível. Vai, filha. Deixa eu tirar. Confia no papai. Filha, se você não abrir a boca, não vai ter que... Não, abre a boca. Ah, isso. Assim. É, eu tô fazendo carvel? Não, não fala. Vai escorregar. Não, não. Eu não amarrei ainda. Calma aí. Tira. Pode. Filha, eu não tô vendo a filha ali. Ih, tira o fio dental e vai com papel gênio. Não, eu não tô tirando dente. Ele tá tirando o fio dental. Eu não tô tirando dente. Pra poder tentar com papel gênio e continuar com papel toalha. Não, não. Gente. Gente, a Anne está aqui. Filha, vem aqui. Filha, vem aqui. Filha, vem aqui. Filha, vem aqui. Quem também fica assim pra arrancar o dente, comenta aí. Vai querer tentar sozinha? Ah, é? Ih. Não. Ela tá tentando com fio dental, gente. Não, ela tá tirando pra fio dental. Ah, tá tirando pra ir pro papel. Ah, agora sou brincando. Ai, que dificil. Toma, é só fazer assim. Não vai duchar, a Anne. Pronto, deixa eu lá tentar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu não falo, acredito em mim. Eu não falo... Não quero comprar uma maçã! Não, agora deixa eu... Não, agora vamos lá, Anne. Vai, deixa eu secar. Quem já arrancou o dente comendo a maçã, comenta aí. Vai, abre a boca. Deixa eu secar. Agora vai, gente. Vou secar, abre a boca. Outros papéis aqui. Você tem que ficar com a boca aberta primeiro, deixa eu secar. Nem dói, filha. Vou arrancar o dentinho. O dente tá solto, gente. O dente tá muito mole, gente. Quase? Algodão, hein. Aaaaaaah! Chá! Foi. Foi? Não, quase. Praticamente saiu. Dois mil anos depois. Vai, mais uma tentadinha. Ah, peraí. Ah, peraí. Ah, peraí. Ah, peraí. Não falei que tava soltinho? Deixa eu secar, gente. Vai, porra, aqui. Deixa eu cuidar dela aqui. Peraí. Ó, ó, ó o sanguinho aqui ainda. Olha o dentinho da Anne. Peraí. Dentinho da Anne. Tem que fazer o bochecho aí. Botar agora uma água com sal, né? Bom, né, papai? É, vou lá pegar água com sal. Água com sal pra ela bochechar. Aí depois a gente mostra. Agora vamos ver a baguelinha. Gente. 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 É, já sacudiu água gelada com sal. Já parou. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu quase nunca choro. Porque assim, toda vez que eu arranco o meu dente, eu falo assim, pai, tá na hora de arrancar. Quando ele fala... Quando ele fala, vou arrancar. E a Anne fez medo. Eu já arranquei. Quando eu falo, pai, arranca pra mim, eu não fico com tanto medo. É, mas hoje... Olha só. Cadê, cadê, cadê? Quero ver. Ela já arrancou. Já sacudiu água gelada com sal. Já você sacou de água gelada com sal também? Comenta aí. Comenta aí. Vou mostrar pra vocês. Aí eu quero ver minha filha fazer a liga linda da mamãe. Vamos lá, ó. O dentinho tá aqui na minha mão. Já lavei. Deixa eu ver, eu dei. Aqui, vem aqui. Eu tinha mostrado. Aqui, Tatiana. Já lavei ele aqui, filha. Lindinho o dente, ó. Muito dente de miniatura. Guardar ele para a coleção. Mais um para a minha coleção. Tenho todos guardados. Guardados. E tem vovó que gosta de fazer um cordão pingente com ouro, né? Sim, sim. Guarda em todos. Vamos ver, então. Vamos lá, mostra. Peraí, primeiro, deixe seu like, se inscreva no canal, se não for inscrito. E chegue de rolação. E chegue de rolação. Vamos ver a hora em bangalinha. Um, dois, três, e chato, sorriso. Sabe quem você viu a janelinha? Abre a boca, vai ver. Eu te faço uma cosquinha. Aqui, gente. Mesmo que ele seja assim. Abre a boca, filha, não dá pra ver. Janelinha. Viu? Ela conseguiu. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Agora vamos poder. Vamos arrancar o outro. Nossa, que não é agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.